Uhul 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 Ando devagar Parece nem notar Passo ao seu lado Não consigo controlar Esse é meu jeito de viver Que passa sempre em perceber Faz tempo que eu colo meu olho em você Posso me sujar de tinta E com as cores te escrever Lindo os versos Um rock e um blues E te falar como compus Uhul 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 Saiba que tu és meu papa de parede E só de te ver já me dá uma sede De te amar como eu te amei De sorrir quando eu sorri Saiba que tu és meu papa de parede E só de te ver já me dá uma sede De te amar como eu te amei Te sorrir quando eu sorri Uhul 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 Posso te mandar mensagem a qualquer hora Quero ouvir a minha mãe te chamar de Nora Por favor Por favor me veia aqui Sei que sou livre pra sentir Pensa que pode cair a chuva agora Vem correndo pros meus braços Não me ignora Não me ignora e permita-se ouvir Seu coração irá sorrir Uhul 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 Saiba que tu és meu papa de parede E só de te ver já me dá uma sede De te amar como eu te amei De sorrir quando eu sorri